Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês uma pistola de Airsoft movida a mola, a Spring. É um modelo Smith-Welson Chiefs Special, CS-45 Pistol, velocidade dela de 45 metros por segundo, podendo alcançar até 20 metros a distância da esfera. O magazine dela cabe 70 BBs, ela também possui o BAX, que é um ajuste, um sistema de ajuste, de melhora de mira, e a qualidade garantida pela Action X. É a série Sport, vamos deter a ela agora. Bom, aqui dentro possui um anual de garantia e um anual do usuário, atrás o site da Action X, o telefone e também o e-mail da Action X. Ela vem junto esferas de 12 gramas, 0,12 gramas, e vamos aqui. Deste lado está escrito Smith-Welson, Springfield, Estados Unidos, trava de segurança, safety e free, ou seja, livre. Deste outro lado está escrito Chiefs Special, Smith-Welson, energia máxima 0,2 joules, Smith-Welson Springfield, Estados Unidos, modelo CS-45. Aqui em cima está escrito 6 milímetros, ela é toda em ABS, não tem parte de metal no seu canto. Muito fácil de armar, alça e massa de mira não tem marcação, mas ela é fácil também. O que é muito interessante nessa pistola, que o magazine dela é transparente, por que transparente? Deixa eu fazer uma corcinha aqui, ó. Aqui você vai colocar 70 bebês, então vai ficar cheio aqui de bebês. 70 bebês fica fácil, você vai ter uma autonomia boa de esferas, tá? Você vai, com isso que é transparente para você poder ver a quantidade de esferas. Você quer encher, você baixa aqui, chacoalha e as esferas vão entrar aqui no trilho. Ok, coloca nela, abre, joga a prática free, livre e efetiva o espada. Ela é muito levinha, bem leve mesmo e bem compacta. Espero que você tenha gostado, pessoal, muito obrigado e até a próxima.